Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência num programa de hoje que vai ser sensacional A gente vai falar um pouco sobre a luta Olha, igrejas tem usado muito luta, principalmente MMA, as artes marciais Como fator agregador de socialização, de inclusão social, de evangelismo Mas muita gente ainda tem um certo preconceito com luta Principalmente as lutas um pouco mais corporais, vamos falar assim, como MMA A gente vê muito nos campeonatos na televisão, principalmente UFC, sai sangue mesmo e desmaia e tudo E as pessoas têm, poxa, que ambiente complicado E claro, o debate não é de hoje, que a gente fala que existe um certo peso de espiritualidade Algumas artes marciais são orientais, outras afro e tem toda uma questão de uma liturgia, de um ritual Isso de alguma maneira afeta a nossa fé, a nossa espiritualidade Isso tem alguma correlação com, enfim, com a nossa fé e com a nossa espiritualidade Com o cristianismo Nós vamos falar um pouco sobre esse ambiente de luta Das tradições, dos rituais que envolvem as artes marciais De alguma maneira isso tem um peso religioso Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor, escritor, conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Plena Unção na Tijuca e acho às vezes que é lutador Meu amigo pastor Anderson Bravo, bem-vindo até nada a geral Eu já vi os vídeos teus dando um chutezinho lá, não? Só que tu bota velocidade mais rápido para parecer mais forte Tu dizes Bem-vindo, queridão, ontem na Assembleia de Deus Deus abençoe, é um prazer voltar a essa casa Liga aí para umas 45 pessoas que o tema é bom Esse negócio de briga, esse negócio de luta Briga, luta, desavença, contenda Existe respeito, não tem O cara quando entra no ringue, no hospital, como realmente há uma rivalidade O cara quando dá a parte do senhor realmente Fora do ringue, ó, porque aí tem um show O cara quando dá a parte do senhor para o outro realmente ama Entendeu? Somos povo, assim, bem ajustado, sem qualquer falsidade Será que isso é verdade mesmo? Falta falar, olha para quem está do seu lado Ou se realmente há mais respeito, há mais cumprimento de honestidade no octógono do que em alguns altários Reverência Isso é bacana pra cá Corta no sapato do André pra tu ver Jesus Cristo O sapato do André é forte pra cá O sapato do André é forte Corta no sapato Corta no sapato Falando em sapato Falando em sapato Falando em sapato em luta Tem um cara, se for botar o sapato na cara dos outros, ele derruba mesmo Ele está aqui do meu lado Ele é lutador de peso médio, do UFC Já esteve conosco aqui no Antenados na Geral E também na Boas Novas Tiago Marreta Queridão, bem-vindo no Antenados na Geral Parabéns pela sua última performance Aquele chutão foi show de bola Obrigado pela tua presença Muito obrigado É um prazer enorme estar aqui mais uma vez participando do programa E estou disposto aqui para responder as perguntas Tu é um daqueles que acaba a luta Obrigado Jesus, quero agradecer a Deus A gente vai falar um pouco também Que tem muito Ultimamente, né A gente fala Poxa, todo mundo na luta agradecendo a Deus Pode, não pode No futebol já começaram a dirimir um pouco Poxa, para de agradecer a Deus Não é que você parece que está começando nas lutas O ambiente de luta parece que não é tão propício para Para a pregação Ou para o testemunho Mas é isso que eles fazem Acabou a luta O cara testemunha No octógono Acho sensacional Para falar um pouco também Sobre isso Recebeu ele que é pastor membro da igreja Batista Atitude, Rafael Soares Rafael, bem-vindo Atenas ao geral Também luta Também acompanha lutadores Bem-vindo, querido Luto, desde pequeno Pratico esporte até hoje De contato Luto jiu-jitsu Ultimamente só jiu-jitsu E eu sempre estou envolvido nesse meio Nessa questão espiritual Envolvida a luta E vejo que existe muito de Deus Isso é um absurdo Que existem muitos de nós Que ainda julgam Condenam Ainda reclamam sobre isso É para glorificar Deus Que tem lá Deus tem membros de igreja Tem servos do Senhor Lá no meio da luta E a luta Como o pastor bem colocou aqui Botou um tempero gostoso Aqui no negócio Luta e briga Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Isso é um esporte É uma profissão E tudo que a gente faz É para quê? É para a glória do Senhor É isso que a gente vai conversar aqui hoje Vai ser ótimo Obrigado, Rafael Na tua presença Também recebo ele Que é presidente Da comunidade evangélica Tentei gostar O Team Spiritual Fighter Bem focado na questão da luta Frank Lima Querido, bem-vindo Atenas na geral Obrigado, tudo bem? Me sinto honrado aqui De estar no meio de lutadores Aqui Obrigado, muito obrigado E falar sobre esse Vai ter um rola depois Vai botar um tapão É um tema importante Hoje a gente tem uma liberdade De falar sobre isso Eu pelo menos Que vim brigando sobre isso Há 20 anos atrás Eu faço jiu-jitsu Há 35 anos E quando eu me converti Eu coloquei esse projeto Do jiu-jitsu Dentro da igreja Na Batista Na época Na época todo mundo falava Que era diabo Era demônio Eu tinha essa resistência Na época tinha existido Uma guerra entre luta livre De jiu-jitsu Eu fui um dos pioneiros Que fez a unificação Eu estava na época Junto com o grupo Do Ruas Vale Tudo E eu era do jiu-jitsu Eu fui quebrando Essas desavenças Que existiam na época Estive na Europa Dando aula também De jiu-jitsu E eu vim Desde essa época Há muitos anos atrás Falando que o jiu-jitsu Seria um canal Para ganhar jovens Dentro da igreja Tanto que a minha igreja É o nome de um projeto Team Spiritual Fight Equipe de lutadores espirituais Eu acho interessante Hoje abordar sobre isso aí Obrigado por essa presença Durante o programa Que já começou Você pode participar conosco Mande a sua pergunta A sua participação Vai aparecer aí na sua tela Todos os contatos Para você interagir aqui Com o Atenas na Geral Deixa eu entrar um pouco nisso Claro que Eu não vou me ater Muito à questão de Ah, do diabo e tudo Porque acho que tudo Que tem de novo Principalmente na igreja Que sempre freia Algumas situações A gente A gente demoniza O desconhecido Né E acho que esse tempo passou Mas uma coisa Que eu achei interessante É que Essa demonização Quando a gente fala Da luta Do esporte de contato físico Pelo menos eu vi assim Ela passou por duas fases A primeira fase Era a fase do esporte em si Tem muito contato É de bater É de briga Então não é legal Bater no seu irmão Não brigar Não é de Deus Não é nem esporte isso É luta É briga Não sei o que É do diabo Quando se ultrapassou isso Viu que Isso traria disciplina Para as pessoas Né A pessoa Com um autocontrole E tudo mais Começou a se abordar também Principalmente Em artes marciais Que tem um cunho Um pouco mais oriental Daquela questão De fazer reverência De todo isso A gente que vê Enfim Benilson Aí você vai para o monstério E medita E tudo Se ligou a algo espiritual E quando a gente Por exemplo Também vai para a capoeira Que já vem aí De uma raiz afro Tem então Querendo ou não Vem de um fundo religioso Pelo menos tinha isso Né Espiritual Então quando a gente Ultrapassava essa barreira De Poxa É um esporte bom É bom para o corpo Traz disciplina A gente se prendeu Na questão religiosa E espiritual Que tem algum tipo De semelhança Com a luta Como é que foi encarar Essa situação Eu assim Particularmente Eu também Um esporte Eu não estou aqui Criticando o esporte Esse esporte Ele é um pouco mais delicado Eu também sou professor De capoeira Que eu parei a capoeira Que eu parei a capoeira Por causa da época Que eu me converti Porque eu buscando Conhecimento bíblico Eu vim aprendendo Sobre tradições E tudo mais Cultura E o jiu-jitsu Na época Eu retirei Todo jiu-jitsu Que hoje é o Brazilian fighter Mas na época Na minha época O jiu-jitsu Tinha toda aquela Aquela tradição Que vinha de lá De outro país Então assim A cumprimentação Aquela reverência Que no fundo No fundo Você descobria Que aquilo ali Era uma reverência Que tinha um objetivo Do espaço O mestre É só Jesus Eu tirava isso muito Focava muito isso Para os alunos Entendeu? A gente reverenciava muito Deus Falava A gente aqui vai reverenciar Deus Vamos orar Independente da religião De cada um Todo mundo acredita em Deus Todo mundo Todo mundo Tinha macumbeiro no meio Tinha tudo E na sabedoria A gente ia ganhando estratégia Só que a capoeira Eu tive que parar Porque a capoeira Eu tenho amigos Eu tenho um amigo Que é pastor Um não Tenho vários amigos Que são pastores Enfrentaram uma batalha Muito grande Que são da Assembleia de Deus Na época Não aceitaram Inclusive um Até depois Teve que sair da Assembleia Porque A capoeira Tem o afro Que é a cultura O toque Cada toque É consagrado A uma entidade Cada cordel Tem um porquê Na cor Não só a capoeira Como eu também Faço o maitai Sua faixa preta O maitai O boxe Talandês em si Cada graduação Tem um porquê O Deus Sol O Deus Lua E vai por aí Entendeu? Então a capoeira Eu acho já mais complicado Porque me disseram Eu não acompanhei Tem vários amigos Que estão agora Dando aula E convertidos Um é pastor Falei Mano Você deve ter Uma dificuldade Muito grande Porque para você Mudar o toque São Bento Grande São Bento Pequeno Angola E mudar qual toque Você inventou Para colocar no lugar E qual é as rimas As músicas Teve que mudar Totalmente Agora André Não pode se negar O seguinte Vamos dividir o seguinte O ser humano O homem Ele é espiritual O ateu Ele é ateu Ele não acredita em Deus Mas ele é um ser espiritual Porque ele é mais semelhante de Deus Então em tudo que nós fazemos Ao longo da história Da nossa vida A gente busca Uma adoração E isso Por muitas vezes É para o homem E quando você conhece Deus É para Deus Eu Anderson Bravos Você conhece a minha história Eu não nasci em lar evangélico Eu venho de origem De um bando em Canoblé Primeira vez que eu entrei Numa igreja A primeira vez que eu entrei Eu fui no famoso culto de oração Da Assembleia de Deus No famoso culto de oração Da Assembleia de Deus São irmãs sentadas Numa cadeira Com uma mesa Com um pano branco Véi Para mim era um terreiro Só faltou passar o passe Certo Para mim era um terreiro Quando eu fui ouvir Os famosos corinhos de fogo O som A batida A batida Tem um famoso hino da harpa Tem um famoso hino da harpa Que ele tem a mesma melodia Que um pão de macumba Então eu quero só pensar o seguinte Eu entendi a frase do pastor E é inteligentíssima Pelo seguinte Tem coisas que podem ser adequadas Modificadas e transformadas São três coisas distintas E eu não vou negar que Existe uma reverência a ídolos no jiu-jitsu No muay thai No judô Na capoeira Existe Mas eu posso adaptar isso sim Ao reino Ou a quem não acredita em nada A nada Porque a gente brincou aqui Essa questão do cara que faz Ele ganhou a luta Foi Jesus E o que perdeu? O Jesus não ajudou ele? Né? Então Tem até uma piada disso na internet Então o cara Eu quero agradecer aqui ao Brahma Porque o Jesus ajudou o outro Não me ajudou Então eu não posso esquecer que eu sou espiritual E é na minha espiritualidade Quando eu cumprimento um lutador Eu não estou reverenciando ele Eu estou respeitando ele como um ser Eu estou respeitando ele como um ser Eu não estou adorando a ele Mas alguém que acredita vai adorar Aí é problema desse alguém Eu não faço isso Então eu não vou deixar de praticar uma arte Porque alguém a utiliza para aquilo Ok? Tem que se pontuar isso Porque é a história do cara que usa brinco Tem igreja que autoriza brinco Ah, mas na tribo tal Quem usa brinco É, fez pacto Mas naquela igreja O cara está usando brinco Porque gosta A capoeira é mais complicada Porque realmente Da onde veio os toques São consagrados Não, não, eu entendo Eu estou falando porque eu fui capoeirista Eu sei E meu irmão Eu manifesto Eu estou fazendo a roda Eu concordo com o senhor Eu manifesto Eu estou dizendo o seguinte O toque da capoeira Certo? É O senhor concorda comigo Que tem louvor Que não é louvor Tem corin culto E se você fechar o olho Tu se sente dentro do terreiro Com a música que é tocada Ah, é isso Não, não Deixa eu trazer aqui em volta também Uma palavra uma vez De um pastor americano Que eu sempre assisto na internet Que eu gosto muito Ele fala assim Os Estados Unidos É um pouco até diferente Do Brasil Nessa questão de separação De cultura de igreja E a cultura secular Para eles Cultura é cultura De música Até porque a música Negra americana Ela é religiosa Então tudo que vem De música nova Tem como raiz A música negra De igreja americana Mas ele falou o seguinte Em tudo que tem de cultura A gente tem três posicionamentos Que é um pouco Como o pastor Anderson falou aqui Ele usa terminologias Um pouco só diferentes Ele fala A gente São os três R's Até inglês e português A gente poderia traduzir Com três R's Você pode receber Porque ela é uma boa Não faz diferença nenhuma Você pode rejeitar Falar Isso aqui não se encaixa Pelo menos na nossa comunidade Ou você pode redimir Que é o seguinte Meu irmão Isso aqui tem esse significado Eu vou trazer esse troço pra cá E vai ter outro significado Por exemplo E eu entendo Professor Frank A questão de capoeira E existem pessoas Eu imagino Que fazem isso Como reverência espiritual mesmo Porém Por exemplo Se a gente for pegar um pouco De história do samba brasileiro Se você for estudar um pouco do samba De onde vem Não sei o que Botar um atabaque Dentro da igreja Eu vou trazer o samba E vou fazer um louvor em samba Eu digo mais Adoração Perfeito Todo louvor é pra adorar alguém Mas o senhor não concorda Que pode ter a capoeira Que os caras não cantam nada Eu só faço Não, claro Não, não, não Eu não tô aqui Tem como redimir Agora a questão é a seguinte Eu vou rapidinho Eu vou querer ouvir o Marreta Porque também tá envolvido nisso É o seguinte Quem não vai ouvir o Marreta, né? Quem nesse programa Não vai ouvir o Marreta Estou envolvido em um ambiente Onde pessoas têm tendência A dizer que A luta vem daqui O Taquando Tem que reverência ao chefe Como o cara se coloca nisso E não deixa a espiritualidade E a fé deles se dirimir Porque pessoas entendem Que tem que ser reverência a Deus E não a pessoas Como é que você como um cristão Entra num grupo de capoeira E consegue ficar com as vestes limpas Naquele meio Pode ter pessoal adorando Olá, pode Mas eu não tô adorando O cara tá cantando E eu não tô cantando Tem como conviver em ambientes desse tipo E a luta é esse tipo de ambiente Que é uma outra pergunta A gente entende a luta Como um ambiente meio complicado Carregado espiritualmente Se você for E eu já tive a oportunidade De alguns treinos Pelo menos De grupos De tudo Memora Cai fogo às vezes É um negócio bem espiritual Cristão mesmo o troço Vamos rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Montenados volta já já O senhor tem todo o poder Contra ele não pode ninguém Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau